Oi gente, voltei do meu segundo dia de trabalho. Hoje foi um pouquinho mais interessante, hoje eu brinquei com as crianças. Foi muito legal, teve umas crianças que não desgrudaram de mim, ficavam o tempo todo querendo que eu brincasse com elas e falando comigo coisas que eu não entendia nada. Mas foi bem legal, as crianças são muito carinhosas, muito divertidas. Se for assim todo dia, vou sentir mais que eu estou indo para me divertir mesmo do que para trabalhar. Se for a maioria das vezes assim, vai ser muito bom. Bom, eu comecei o dia fazendo o resto daqueles treinamentos, que eu ainda tinha três módulos para fazer. Fiquei um pouco mais de duas horas fazendo. O tema desses últimos módulos foi falando sobre tratar todo mundo de forma sempre igual, sem discriminação, quais os tipos de discriminação. Também com relação a procedimentos de pôr as crianças para dormir, procedimentos de alimentar as crianças. Isso foi mais detalhado principalmente para os mais novinhos, que às vezes ainda só tomam leite. Então, como segurar a criança, como dar mamadeira, como dar comida, como armazenar o leite na geladeira, por quanto tempo pode. Aquela questão de você sempre marcar quando abrir o produto. O último módulo que eu fiz, então, foi um pouquinho mais teórico, falando sobre a equipe de trabalho. Então, quantas pessoas tem que ter para cada criança, dependendo da idade de cada sala. Dentro dessas pessoas, quantas delas tem que ter uma experiência mínima, qual o nível dessa experiência, qual o grau da qualificação que a pessoa tem que ter, essas coisas. E muito do que eu vi lá, percebi que não são coisas também que é só dessa escola em particular. São coisas que eu li quando fui fazer a entrevista, tem um framework, uns procedimentos, que eles são exigidos pelo próprio governo, que isso seja um padrão que seja seguido por todas as escolas. Então, eu percebi que muitas dessas coisas que eu aprendi, ele tem nesse framework que eu tinha lido antes. Eu vou, inclusive, deixar o link para vocês. E eu acho que, tenho quase certeza, que dá para acessar esse site que eu estava acessando lá para fazer o curso na internet normal, eu vou tentar acessar lá em casa. E por mais que eu falei, assim, bem por cima, no outro vídeo também falei por cima, né, foi meio maçante para mim ficar lendo, lendo, lendo. Mas muita coisa que eu li foi realmente muito importante. Então, esses vídeos que eu estou fazendo como esse, eles vão ser mais só para contar o que aconteceu com o meu dia também e falar algumas curiosidades. Mas eu vou ver, quando eu tiver mais tempo, eu vou ver se eu acho essas apresentações de PowerPoint, esses PDFs que eu tive, e vou tentar passar os pontos principais para vocês, que eu acho importante, se vocês quiserem ter uma noção, ter uma curiosidade. E também para a gente comparar, ser igual aqui no Brasil, né, eu nunca tive esse estudo aí no Brasil, então eu não sei dizer se é igual ou não, vocês podem me dizer. E também é legal, né, as palavras que a gente acaba aprendendo relacionadas com a área. Então, eu queria fazer também uma listinha para vocês de palavras legais de vocês aprenderem, ou palavras que vocês vão encontrar se vocês forem estudar alguma coisa nessa área. Então, eu vou fazer um vídeo mais teórico em breve. São duas características dessa escola que eu estou trabalhando, que eu observei, não sei se nas creches, se nos berçários do Brasil é assim. Todas as portas, a maçaneta fica no alto, assim, acho que para as crianças não conseguirem abrir a porta, né. E outra coisa é que as crianças, elas não podem ficar andando de um quarto para o outro, né. São quartos fechados mesmo, salas fechadas, e cada sala, ela tem uma saída para fora, né, como se fosse o parquinho, só que cada sala tem o seu parquinho. Então, mesmo no parquinho, as crianças não se misturam às idades, né. E com relação ao trabalho, as minhas funções, o que eu vou ter que fazer, é claro, além de tudo isso que eu aprendi, que eu fiz no treinamento, que eu já sei, algumas coisas são óbvias, né, tipo assim, de você sempre observar as crianças, se tiver em risco, tomar cuidado, avisar, ou se você vê um comportamento estranho, comunicar essas coisas, a gente já sabe. Mas, assim, com relação à rotina no dia a dia, eu acho que eu ainda não entendi, né, porque se for igual foi hoje, parece que eu não vou fazer nada. Eu cheguei, fiquei brincando com as crianças no parquinho, na verdade, elas ficam meio livres entre o parquinho e entre as salas, tem vários ambientes, né, corregador, tem pareia, tem alguns brinquedinhos, daí tem uns carrinhos que elas ficam andando, ou a parte de dentro que tem uns quebra-cabeças, uns negócios tipo Lego. Pelo que eu entendi, as crianças vão tomar café, depois elas vão brincar no que elas quiserem, e depois elas vão comer e depois elas vão dormir, e daí acabou o meu dia. Então eu tenho que ficar brincando com as crianças da maneira que eu quiser, que eu achar legal, e depois eu tenho que ajudá-las a comer, e depois eu tenho que pôr elas pra dormir, ficar fazendo carinho nelas até elas dormirem, e daí eu posso ir embora. Parece legal, né? Eu acredito que não vai ser todo dia assim, né? Acredito que tenham dias que vão ter atividades programadas, às vezes dependendo do feriado, né? Por exemplo, Páscoa, Dia das Mães, que faz aquelas atividades específicas, que todo mundo faz a mesma atividade junto. E eu também acredito que com o tempo eu vou ter um treinamento com relação, assim, como observar a criança, como relatar as atitudes dela, né? Ela me mostrou um relatóriozinho das crianças quando elas vão de um quarto pro outro, né? A observação da cuidadora anterior, o que precisaria desenvolver mais dessa criança, ou por exemplo, o que ela gosta mais, que pode despertar interesse em ela aprender as coisas, por exemplo, o Minions, o Peppa Pig. E acredito que a gente deva fazer isso também, né? Nessa fase, quando ela for passar pro outro quarto. E acho que essa também vai ser uma função minha num futuro próximo. Mas acho que, por enquanto, a minha função é só isso mesmo. É só observar, é só cuidar, é só brincar. Limpar os ranhos. Justamente divertir as crianças e tomar cuidado, né? Pra que elas não se machuquem, não briguem e prestar atenção se acontecer alguma coisa. É isso, é justamente cuidar. Passar o tempo enquanto os pais estão trabalhando e não podem cuidar delas. As meninas que elas estão na minha sala, elas são muito legais, assim, me tratam bem. Mas eu não sei. Às vezes eu fico meio sem saber o que fazer. Porque eu não tô tendo um treinamento, assim, prático, né? Do tipo assim, ah, se a criança fizer isso, você fala isso pra ela. Se a criança fizer isso, você faz isso pra ela. A criança pode fazer isso, a criança não pode fazer isso. Ela simplesmente falou, ah, legal, você chegou, pode ir lá fora brincar com as crianças. E, assim, as outras meninas, elas parecem... Eu não sei. A impressão que dá é que, às vezes, ou não gostam do que tá fazendo, ou tá cansada, ou sei lá. Mas elas ficam meio que paradas, olhando, sabe? Algumas brincam uma vez ou outra, mas, sabe, às vezes a criança tá chorando, a pessoa não faz nada. Ou então, fica aquele monte de criança com o nariz escorrendo, gente. Eu cato e vou limpando todos, né? Daí eu perguntei pra chefe da sala, ela falou, sim, pode limpar, deve limpar. Mas eu não vejo ninguém limpando, só eu, né? Porque, não sei, me dá negócio, assim, de ver, né? Eu prefiro limpar. Se fosse meu filho, né? Eu não queria que ficasse o nariz escorrendo. Às vezes a criança tá chorando, eu quero conversar com ela, tentar falar, por que você tá chorando? Vamos brincar, vamos fazer outra coisa? E daí eu fico meio sem graça, né? Eu não sei como eu ajo, eu não sei se eu acabo fazendo, daí vão achar que, tipo, não, tem que deixar a criança soltar sozinha. Teve um lá que tava chorando, eu tentei perguntar pra menina, ela falou, não, ele é assim mesmo, ele chora por tudo. Tipo, e deixou ele chorando, sabe? Nem tentou fazer nada pra mudar. Talvez ela já tenha tentado muitas vezes e não conseguiu. Mas eu fiquei sem graça, entendeu? Eu queria tentar ajudar o menino, eu queria tentar fazer eles parecerem com outra coisa, mas eu acabei deixando ele chorando, porque eu fiquei com vergonha de fazer isso na frente dela. Então, ainda eu tenho que pegar essas manhas, assim, até que ponto eu tenho que fazer a coisa pelas crianças, ou até que ponto eu tenho que deixar elas se virarem sozinhas, né? E acontecem umas situaçõezinhas, né? Que eu não sei até que ponto também eu tenho que brigar ou não, tipo, porque, por exemplo, todas as crianças pegam os brinquedos e ficam pondo na boca, né? Mas tá tudo sujo, de terra, de areia, mas eu vou fazer o que se ela não parar? Não posso fazer nada, não posso bater nela, não posso gritar com ela. E daí eu perguntei pra mulher, né? Eu falei, eu tenho que deixar a criança pôr as coisas na boca ou não, né? Ela falou, não, não pode. Eu falei, mas o que eu faço, né? Ela falou que eu tenho que aconselhar, né? Mas, tipo assim, eu aconselho elas continuam pondo na boca. Depois disso não tem mais nada que eu posso fazer, entendeu? Eu posso ficar toda hora falando, falando, falando. Mas eu não posso ficar puxando a criança, não posso ficar gritando com ela. Então, é meio ruim você ver, assim, todas as crianças pondo as coisas na boca. Eu vi uma criança comendo areia, gente. Ai, meu Deus. É muito ruim você ver não poder fazer nada, mas é um jeito, né? É bom que vai construindo anticorpos, né? E daí, na hora de comer, eles praticamente fazem tudo sozinho, né? Eles que comem com garfinho sozinho. Na hora de ir no banheiro... Esses que são de dois aninhos, eles usam o piniquinho. É um banheiro só, pros de dois e pros de três anos, só que os de três anos, eles usam o vaso sanitário mesmo, que é pequenininho pra criança, mas é um vaso sanitário. E os menorzinhos, que são esses de dois anos, eles usam os piniquinhos. Daí, na hora de dormir, alguns colocam fralda, outros não precisam. Como eu trabalho só cinco horas, eu não tenho direito a tirar um break, né? Mas o que eu descobri é que quando as crianças vão comer o almoço delas, eu posso comer também um pratinho. Tudo bem que hoje não foi lá aquelas coisas, né? Foi batata, peixe, né? Aqueles fish fingers que tem muito aqui, que é tipo nuggets de peixe, né? E aquele feijão com molho de tomate que eles comem aqui. Acho que era tipo feijão enlatado mesmo, o mesmo gosto daquele que a gente compra do mercado, que o Wesley não gosta. Mas eu como. Não é horrível, assim, só não é muito gostoso. É que é doce, né? O Wesley não gosta de coisa doce. Eu até gosto. Se não que seja super, hiper saboroso, lógico que o salgado é muito melhor. Então foi esse o meu segundo dia. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like pra mim se você gostou. comenta como que é no Brasil, se é igual, se é diferente. Comenta se você se sente da mesma forma, ou se pra você é mais fácil, pra você é mais difícil. Como vocês acham que eu deveria agir das próximas vezes. E eu prometo pra vocês que eu vou fazer um vídeo mais teórico, mais detalhado, com informações mais precisas. Pra quem realmente quer seguir essa área, quem tá interessado em saber mais das normas, dos padrões, dos procedimentos, como funciona. Principalmente pra quem procura buscar essa carreira na Inglaterra, ou já tá aqui na Inglaterra e quer mudar de carreira, ou quer começar uma nova carreira. Ou se você não fala 100% a língua e você quer ter noção do vocabulário que você vai encontrar. E espero com isso ajudar alguém com esse vídeo. Porque eu sou uma pessoa muito curiosa. E antes de eu começar, eu procurei tudo isso e eu não achei nenhum vídeo falando sobre isso. Sobre essas coisas do dia a dia mesmo, de como é trabalhar no Morning History School. Então, eu sei que não são muitas pessoas que talvez vão querer seguir essa carreira aqui, vindo do Brasil. Mas, se tiver, tá aí um vídeo sobre isso. Então, eu encontro vocês amanhã. E amanhã saberemos se vai ser a mesma coisa de hoje ou se vai ter alguma coisa, alguma atividade diferente. Tchau, até mais!